Vitória apertada, 1x0 pra cima do último adversário, mas que nos garantiram ainda na liderança da La Liga. E com esses dois pontos apenas à frente do Real, galera tá ligado que tá surgindo rumores de uma suposta oferta do Real pro nosso querido Perebinha. Mas será que vai ter mesmo? E se bora pra mais um episódio, então, pra cima do Almeria, já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra patch 2021 100% atualizado. Tem opção que vai com o jogo, tem opção só do patch caso você já tenha o jogo original. E também tem outros patches caso o seu PC não rode o 2021. Me chama lá no Instagram se tiver alguma dúvida, tem os option files também. E bola rolando, moleque, pra dentro do Almeria. Perebinha dá uma disparada, tenta abrir espaço, já pintou pro meio, trouxe essa, vamos pericote. Boa na tabela, tô passando, irmão, vai. Opa, sobrou, sobrou que é tua, Perebinha. Linha de fundo, marcação em cima, o cara capricha. Cruzamento travado. Impressiona, ó. Barcelona não deixa o Almeria dar um respiro. Bola no Perebinha, dominou, tentou ajeitar pro chute. O cara ali atrapalhou na hora da corrida. Arrancada aí com o Iamar, o Perebinha vai passando já. Acelerou, recebeu. Aí, garoto! Dá pra caprichar, mira, botar na rede. É gol do Barcelona dele. Pericote comemora ali, pede gritinho da torcida. Os donos da casa agora em silêncio. Perebinha dominando e batendo sem chance pro goleiro. Mais um lance, mais um lance, mano. Mais um, senhoras e senhores. O Perebinha dominando e esperando. Marcação tá em cima. Ele gira, ele olha, tentou no Vitor Roque. Só que aí acabou, né? Fim de papo, 1x0. Decidindo mais uma vez, Pericote. Real Madrid contratou o Estevam, o ex-Palmeiras. Olha só aí no mercadão, mas se liga na oferta. Não teve nada de Real Madrid. Era só rumor. A oferta realmente oficial veio do PSG. Mano, os caras perderam o Mbappé. Tão querendo aí o Perebinha pra entrar nesse elenco. Eu vou ser sincero com vocês. Dificilmente a gente vai aceitar um dia uma oferta pro PSG, cara. Não dá. Ali pra jogar, campeonato francês é chato pra caramba. Um dia a gente pode ir pra eles pra tentar ganhar a primeira Champions do time. Mas, por enquanto, vamos tentar a primeira nossa aqui no Barcelona. A gente segue no time. Então vamos lá, né? Contra o Granada agora pra manter os dois pontos à frente do Real Madrid. Que também venceu na última partida. Troca de passe. Espera, é bem. A manda de prima. Recebe de volta. Marcação tá em cima. Vai, pelo amor de Deus, né? Eu tô de sacanagem. Correr ali é pedir pra perder a bola. E vem o Barça de novo. No facão, pericote. Passei. Posição legal, hein? Muito legal. Dominou na moral. Vem, Perebinha. Pra linha de fundo. Só espera a marcação. Os caras não vêm. Perebinha toca. E esse cruzamento do Carmes A8 matou o time. Perebinha. Aí, a mal de novo. Devolução ali na linha de fundo. Vamos correr pra área. Tá o Pedri recebendo. O Perebinha sozinho. O Pedri não toca. Voltou de novo. Mais uma. Mais uma. Que isso. Pra quem que ele cruzou? Vamos lá, pericote. Recupera essa. Já solta o tapa ali na esquerda. Tem jogada acontecendo. Tô sozinho, irmão. Vai, Perebinha. Capricha. Cortou. Olhou. Bateu. E um abraço. É gol do Barcelona dele. Perebinha. Cleiton. Uma bola colocadinha. Sapequinha. Sem chance pro goleiro. Pediu pra chutar, irmão. Com curva. Goleiro pega, não. E saiu mal ali. O goleiro, o zagueiro, vem protegendo. Quase que o Perebinha à frente, hein. Um pouquinho ali a gente tomava à frente. Ia sair de frente pro goleiro. E aqui o Perecleyton. Limpo. E falta nele. Perebinha pediu pra bater essa, hein. Vamos caprichar, Perebinha. Finalmente. Um gol de falta. É gol. Do Barcelona. Gol de falta. Se eu não me engano, o primeiro gol de falta de Perebinha. E ela foi chorada, hein. O goleiro tocou nela, bateu na trave e foi pro fundo da rede. Vai, Perecleyton. Tá pra de lado. Se bora, mano. Vamos, time. Tem passagem ali, ó. Toca pro maluco. Agora. Um, um, um. Já era. Ah. Busquei o ângulo, cara. Vai ter mais forte na próxima. A gente acerta a gaveta ali. Vai sobrando. Pericote. Protegeu. E a malta pedindo. O Perebinha já viu. Já meteu ali. E o cruzamento tá perigoso pra ninguém. Porque o Granada atirou de boa. Volta no Periclis. Mais uma falta nele, mano. A gente tá sendo caçado em todos os jogos. Impressionante como o Perebinha tá liso. E ele vai sofrendo por isso, né. Os caras chegam juntos e às vezes passam direto. A travinha do maluco ali. Tem o Perebinha na parada de novo, hein, rapaziada. Vai bater direto o Perebinha. Dessa vez bate na barreira. E aí o Barça vem. Pericote. Hum. Vai sair na cara do gol. Na cara do gol. Vamos, Perebinha. Parou no goleiro. E essa sobra, essa sobra. É rede. É do Barcelona o terceiro gol. Gustavo Prado. Foi brabo. Então vamos lá, hein. Deportivo Alavés. O adversário da vez. Vai Barça. Pericote. Chama. Tabela. Pede. Vai a mal. Vai a mal. Era fazer ali um calcanharzinho. Ou de repente um quarta luz. Escanteio batido ali. Cobrança curta. O Barça vem. O Perebinha tá aqui. Tô sozinho. Sozinho. Não mandou. Agora. Agora mandou. Pericote. Tenta abrir espaço. Ninguém. Ninguém marca o giro ali. Só que de canhota não saiu forte. O Perebinha recebendo essa. Só esperando a aproximação. Meteu uma bola ali pro Pedri. Tô contigo. Mandou o Perebinha. E a espalma o goleiro do Alavés. Ela não foi tão no canto. Já estamos aí na segunda etapa. Boa bola pro Iamal. Cruzamento excelente. É gol do Barcelona dele. Perebinha Júnior. Uma bola milimétrica pro Iamal. E o Iamal cruzou na moral. Perebinha. Solta. Um coguete. Não sei como não furou a rede. Bola com o Pericote. Tentei ajeitar ali pro Iamal. Mas foi o zagueiro que tocou nela, hein. Vai acabando a partida. Bora voltar aqui pra ajudar o time. Afasta aí, pelo amor de Deus. Não dá mole não, Barça. Volta pro zagueiro. Rolou no Perebinha. Fim de jogo. Mais uma partida decidida pelo Pericote guardando. E o Iamal dando assistência. Seguimos aquela. O Real Madrid, mano. Bizarro. Os caras são difíceis demais de serem eliminados. De perderem o jogo. Golearam o Girona. 4x1. A gente segue dois pontos. E tá naquela disputa ensandecida. E agora pra parada ficar ainda mais louca. A gente tem o Real Madrid pela frente. E se perdermos, vocês já viram, né. A gente perde a liderança. Sebora. O Camp Nou tá naquela pegada, hein. El Clássico vai sair. Faísca. Certeza. Certezinha. E o Perebinha vai em busca de mais um jogo de sequência. Metendo bola na rede. Daqui a pouco a gente vai conferir como tá a artilharia aí do campeonato. Já que o homem gol do Barça. Tentei tocar, mas puxei pro lado errado. O Bellingham já tomou. Aí o Yamal pega essa. Perebinha dispara. Vamos ver se recebe. Vai dominar na frente. E segura o homem. É gol do Barcelona. Vamos comemorar com a rapaziada aqui. Perebinha Júnior. Vai junto com a galera aí do elenco pra mostrar que o time tá formado, hein. Titulares e reservas, todo mundo unido. Pra batermos um Real Madrid nessa temporada. E buscar finalmente o título da La Liga. Bolão do Yamal. Perebinha dominando nas costas do Rudiger. E sem chance. Tem bola sobrando. Perebinha. Ajeitou e já mandou com veneno. O goleiraço do Real Madrid teve que esticar mais do que canguru pra pegar essa bola. E volta novamente. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, pericote. Vai, pericote. Passa raspando. Ele tá pro crime. Hoje ele tá pro crime. Deixa o moleque chegar que ele vai, hein. Tá jogando muito. Lançamento. Ele pega ali na linha de fundo. Perebinha já pediu. Bateu de primeira. Opa. O Bellingham aí, mano. Perebinha reclamando. Pra mim foi pênalti. Bellingham chegou atrasado após o chute do pericote. Ih, mano. Deu. Ah, mas muito pênalti, velho. Muito pênalti. Aí o time trabalha. Pericote. Ajeitou, garoto. Pro Yamal. Vai, Barcelona. Vamos lá. Cruzamento. Vem. Vem. Éder Militão pra tirar. Mas o Barça recupera. O Pedri manda. Passou. Passou. De biquinho. De biquinho. Gol. Do Barcelona. Mais um dele. Perebinha Júnior. Vai, vai. Pra lá e pra cá. Uh, uh. É o bonde dos havaianos, hein, mano. Quicando e mexendo o ombrinho. Quem é da antiga vai saber essa aí. Perebinha Júnior mete. Marcha. Faz mais um. Ele tá imparável. Imparável. E a bola tá chegando. Ah, mano. Mais um. Head trick. Head trick. Head trick. Ah, velho. Tô apertando pra chutar. Adiantou demais, Perebinha. Vamos lá. Acelerou. Pedri recebe Perebinha de primeira. Sensacional, velho. Uma bola muito complicada. Mas a nossa finalização tá muito maneira. E a gente tá treinando aí o chute de primeira. Perebinha. Segura o moleque. Vai, pericão. Boa bola pro Vitor Roque. Tô contigo, mano. Ah, Vitão. Eu achei que era o Rudiger ali. Ó, camisa 4. Tá sendo o alabá aqui no time do Real. Vem bola sobrando. Bellingham. Vai acabando, mano. A gente vai abrindo 5 pontos na liderança. O Mbappé recebeu. Ah, impedido. Tartaruga Ninja. Pericote. Deu uma girada ali. Ajeitou. Abriu o jogo. Vamos, time. Ó, pericão aqui. Já pediu. Bateu. De primeira. Lunins. Palma. O que seria o hat-trick no El Clásico. E acabou. Ficou nisso. Barcelona. Amassa o Real Madrid. 2x0 foi pouco pelo que o Perebinha fez na partida. Mas já é o suficiente pra gente abrir 5 pontos à arma. Essa liderança é mais do que nunca nossa. Faltamos 64 dias ainda pro chute de primeira. Imagina a hora que a gente tiver essa habilidade. Vamos olhar a sua artilharia aí da La Liga que o Perebinha disparou na frente. Passamos o Vini Jr. Tamo com 18 e cada vez subindo mais. Rapaziada, primeiro o link na descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021. PES 2021 100% atualizado. Tem a opção que vai com o jogo junto caso você não tenha ele original. E se você tiver um PS4 ou PS5 você vai adquirir o Option File. Tanto pra PES 2020 quanto 2021. Também tem um jogo aí pra vocês adquirirem. Caso não tenham. Eu recomendo pra quem não tem aí pro console pegar o PES 2020 e o Option File dele. Que atualiza tudo e sai muito mais barato que a versão do Option File do PES 2021. E lembrando que também nesse link tem patch pra PES 2017 e 2013. Você pode ter os três aí na sua casa galera do PC. E tem muito mais. Confira esse link. Tamo junto. E até a próxima. Vire membro e tenha acesso antecipado ao próximo vídeo agora mesmo. Só clicar no botão seja membro. Tchau.